O Kiki já acabou, que eu nem gosto, tá embaixo dos olhos, umas coisas de madeirinha. Gente do céu, olha a bagunça desse banheiro. Tô enrolando pra arrumar já faz algum tempo e aí eu decidi que eu vou deixar isso aqui bonitinho. Aí tem um monte de coisa fora do lugar, né? Essas roupas que ficam aqui, porque eu acabo me arrumando aqui e deixo. Aí tem fita métrica que eu fico medindo a barriga às vezes, absorvente espalhado. Daí eu botei essa cestinha pro papel, mas deixo o papel aqui, aí ali não tem papel. Aí fica essa mistura, olha só, o creme de corpo acabou e eu não comprei outro. Isso aqui é uma bruma que eu nem uso, porque veio numa caixinha, aquelas box, né? Aí as minhas maquiagens, olha isso, tem coisa aqui que já acabou, que eu nem gosto. E aí a gente só vai vivendo e vai deixando. Eu tô uns 12 meses de trança, não pentei o cabelo e esses pentes estão tudo aqui que não precisavam. Aí tem esse potinho que eu uso pra pintar, tem esse creme da minha filha, gelatina de quando eu usava cabelo curto. Enfim, né gente? Uma bagunça, pote de cotonete já quase finalizando. E aí vai me dando rança. E cada vez que eu venho aqui me arrumar, eu digo que tem que arrumar esse banheiro. Tem que arrumar esse banheiro. E não arrumou um dia oficial, minha gente. Agora sim, a gente vai começar esse vlog, né? Um vlog de organização, de destralhe. Mas assim, eu enrolo. Vocês viram a minha gaveta da cozinha no vlog, no vídeo de destralhe da cozinha, né? Nossa, a gente vai deixando, vai fechando a gaveta, mas ali não tem armário naquele banheiro. Então não tem como colocar as coisas pra dentro e fingir que tá tudo lindo, né? No banheiro do nosso quarto, tem espelho com armário, tem armário embaixo, mas eu não gosto, não me conecto com aquele espelho. Eu acabo sempre me arrumando aqui, que é o banheiro do lavabo, inclusive, né? Porque aqui é a sala e o banheiro é aqui nessa primeira porta aqui. No caso, ó, voltando, vai com o Jackson. Nessa porta aqui é o banheiro da bagunça, ó. Aqui é onde me acostumei a me arrumar. Porque às vezes eu acordo, daí meu marido tá dormindo, não gosta de fazer barulho. Ele é a mesma coisa, ele tem coisa em outro banheiro, porque às vezes ele acorda, não quer usar o nosso, porque eu tô dormindo e assim. Aí é isso, meu gente. Hoje eu tô com muita dor na perna, comecei musculação ontem, já tô com meu maiôzinho de natação. Hoje vai ser meu primeiro dia, decidi ir, mesmo com vergonha da touca. Quem assistiu outro vlog vai entender, mas aí eu vou começar outro vlog pra vocês. E são 8h12 da manhã. E agora que eu vou começar, vou gravar esse vídeo agora de manhã, que a natação é às 11h. Então, como eu tô com muita dor na perna, eu pedi pro meu marido ir comigo, se ele podia ir comigo, comprar as coisas. Porque daí eu ia dirigindo e tal. Aí ele disse que vai, daí ele tá ali no banheiro se arrumando. E aí eu vou ver o que que precisa comprar pra deixar esse banheiro do jeito que eu quero. Porque eu também não sei fazer nada mais ou menos, né? Se eu entrar pra arrumar ali, eu vou arrumar e deixar tudo bem bonitinho. Então, vocês ficam aqui pra ver e quem sabe vocês pegam umas inspirações aí pra arrumar o banheiro de vocês também. Cuidar da casa de vocês, porque é uma casinha bem cuidada, gostoso, né? Então tá, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é liberar espaço e tirar aquilo que eu não quero e que não vai ficar aqui. Tipo, essa bruma é as minhas filhas que acabam usando. Então, eu vou botar lá no banheiro delas, tá? Esse creme aqui, esse defesante, também é da Kerole. Ela que acaba usando, eu vou levar pro banheiro dela. Isso aqui, né? Ah, isso aqui é um amarradorzinho também que é pras trancinhas da FIFA. E a gente vai liberando espaço, né? Isso aqui eu comprei quando a FIFA tava com piolho. Gente, sério, vaselina é uma das melhores coisas pra piolho. Mas tem um pouquinho ainda, eu vou guardar lá no banheiro delas. Isso aqui é pra furunco, eu vou botar lá no nosso banheiro lá dentro. Isso aqui eu vou botar no banheiro lá dentro. E isso aqui eu também vou guardar no meu banheiro lá dentro, que é o banheiro que eu tenho no quarto. Ah, e aqui, minha gente, vamos lá. Eu amo, essa aqui é a única paleta de sombra que eu tenho. Eu já tenho ela, gente, uns dois anos. E ela veio naquelas caixinhas, tem que ver se já não tá vencida, tá? Ó, ela vence em outubro de 2024. Enquanto ela não vence, eu vou continuar usando ela até o fim. Ela veio naquelas caixinhas da Glambox que eu assinava, sabe? Aquelas caixinhas da Glambox. Então, essa bruma também é da caixinha da Glambox. E eu, pra mim, ela é suficiente. Então, eu uso isso aqui pra fazer blush. Essa aqui eu usava quando eu fazia uma sombra, assim, junto com essa. Então, dá pra ver, ó, como eu uso bastante. Usei já, agora já não uso tanto. Mas, pra mim, não preciso de outra. E o meu sonho é ter mais leão no meu mapa astral. Como eu tenho pouco leão, vamos deixar o leão aqui, né? Então, isso aqui eu não gostei. Já ouvi vários vídeos recomendando. Mas eu acho que esse aqui, ó, é muito, 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 muito melhor pra minha boca. Quando eu tô com a boca cortada no inverno, eu passo isso aqui duas vezes, a minha boca fica lisinha. Esse aqui já demora mais. Não compraria de novo esse. Esse aqui, eu já é o quarto que eu compro hidratante labial. Então, esse aqui ainda tá cheinho, que eu comprei recente. Esse aqui vai fora. Isso aqui também, esses pentes, eu vou levar lá pro meu banheiro. Então, isso aqui é pro banheiro lá de dentro. E isso aqui é pro banheiro das minhas filhas. Isso aqui, eu amo. Talvez eu passe só um paninho na frente, né? Isso aqui é skincare retinol que eu passo à noite, que eu tô experimentando. Mas eu confesso que eu tô com dificuldade com a textura. Esse aqui é o que eu comprei pra olheira, que eu também tô testando pra vocês. Essa aqui é a minha base, que é uma base da Mari Maria. Já é a terceira vez que eu compro ela, que eu gosto bastante. É minha esponjinha, que eu comprei recente. Tá bem sujinha no negocinho que é da Shein, que era outro que já foi fora. O rímel, eu só tenho um. Eu uso esse aqui da Boca Rosa. Já é também o meu terceiro, que eu gosto bastante. Olha só. Isso aqui já terminou, minha gente. Eu não tenho nenhum gloss, porque o meu acabou. Eu não criei vergonha na cara pra comprar outro. Então, o que vai fora... Eu nem sei onde mais tá o que vai fora. O que vai fora? Ah, tá aqui, ó. O que vai fora eu vou botar aqui. Então, eu vou separar em três montinhos. O que vai fora, quarto das crianças e meu quarto. Isso aqui vai fora. Agora tu vê. Agora vocês vê. E eu só tenho esse. Aí eu tenho que comprar. E eu tenho que fazer a lista também. Além do que vai fora, eu tenho que fazer uma lista do que eu preciso comprar, né? Isso aqui vai fora, que já tá sujo. Isso aqui são pincelzinhos. Então, eu tenho esses dois. Só tenho esses três. Eu uso. Vou deixar. Essa aqui é uma base, mas eu uso meio que como contorno. Eu só passo no cantinho e em cima, assim, na testa. Eu não uso ela, porque ela é muito amarela pro meu tom de pele. Então, é isso. Vai ficar. Esse batom aqui, eu ganhei de um curso que eu comprei, da Duda Vieira. E como eu fui uma das primeiras, eu vou guardar, porque eu acho lindo esse tom de vermelho. Isso aqui é um lápis de sobrancelha. Acho que eu cheguei a mostrar pra vocês que eu comprei. Ele é da MAC e ele é muito bom, muito bom. Ele é um pincelzinho. Esse delineador da Francine Ake, eu que não sei como é que fala, é bom também. Eu vou deixar. Então, vocês podem ver. Eu tenho um lápis de sobrancelha, um delineador. Lápis de olho, nem tenho. E esse aqui, eu usava pra passar um batom mais marcado ou fazer a sobrancelha com sombra. Eu vou deixar, porque é um fininho, às vezes nunca é demais, né? Vou guardar esses amarradores aqui. Mas não sei ainda, talvez eu compre potinhos pra organizar bem. A pinça, eu gosto dessa daqui, ó. Eu tenho só uma e uso bastante. Lápis, é esse aqui, ó. Tu vê, ó. Pincel, tu vê. Pincel de... Isso aqui é pra lá pro meu quarto, que é pincel de unha. Esse amarrador. Esse... Olha aí, ferjado. Meu Deus. Isso aqui era pra um lápis que eu tinha de batom há muitos anos atrás. A gente não sabe o que tem, né? Só quando a gente mexe. E isso aqui é... Eu gosto de tirar a sobrancelha no meio. Ao invés de ficar, sabe? Eu vou guardar os dois. Eu ia ficar só com um, mas eu vou guardar os dois. Não, eu vou ficar só com o roxinho, eu acho. Deixa eu ver se não tá enferrujado, né? Na ponta não tá. Olha o cardido disso aqui de maquiagem. E aí, essa cestinha, gente, eu vou... É... Eu não vou mais usar ela, eu acho. Ela é bonitinha por fora, né? Mas eu quero mudar o jeito das coisas aqui. Então, essa cestinha também vou desapegar. Então, o que eu vou desapegar, esses amarradores que eu quero, é... Eu vou botar aqui dentro, né? Então, daqui o que eu vou despegar é isso. Vou deixar só o roxinho. E vou tirar isso aqui, ó. Que também já acabou. Esse aqui é meu protetor solar de rosto. Água micelar. É um perfume que eu uso mais pra sair, que é bem doce, bem marcante. Da Yves Soloran. E esse aqui da Natura, que eu gosto pro dia a dia de maracujá. Que é mais cítrico, tá? Então, isso aqui vai fora, né? Vou deixar aqui nesse cantinho aqui, pra depois desapegar. Que é lixo. Isso aqui vai pro quarto da... Pro banheiro das minhas filhas. Olha como já vai... A gente já vai limpando, né? Aí isso aqui vai sair, que não é lugar, né? Que é... Vai pro... Pijama. Ai, meu Deus. Que vai pro guarda-roupa. Então, vamos ali no banheiro das cria levar essas coisas aqui, que elas usam mais. Banheiro das crianças. Vai ficar aqui, ó. Aí depois elas guardam. Porque o meu banheiro... É que meu marido tá lá se arrumando. Meu banheiro igual esse, ó. Tem coisa pra botar armário dentro do espelho. Que não tem ali naquele outro banheiro, entendeu? Ó, tem gaveta, tem essas possibilidades. Uau. Bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O marido tá arrumando a cama. Eu sei que ele tava lá no banheiro. Fui ver se ele tá no banheiro ainda, ó. Isso aqui eu vou levar lá pro meu banheiro. Que são escovas que eu não uso. E lá tem espaço pra guardar essas coisas, ó. Marido arrumando. Dá oi pras meninas, amor. Ai, meu Deus. Ó. Ó, aí aqui é o meu banheiro. Tá vendo que essa mania de botar uma trouxinha de roupa em tudo? Ó. Eu não tava esperando por isso, ó. Aí o cestinho, cadê os papel? Então, eu fui ontem, vou sair da academia. Em vez de eu botar aqui, ó. Que é onde fica a roupa pra lavar. Não. Eu deixo aqui no montinho. Aí esse é o nosso banheiro. O banheiro do nosso quarto. Que eu não tenho o hábito de usar aqui, ó. E aí aqui tem, ó. Tem armário. Esse aqui já acabou, mas eu tenho um apego por esse perfume. Gente, esse perfume é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ai, aí eu tenho só o vidrinho dele vazio. É, enfim. Aí, ó. Tem espaços. Coisa do marido. Ó, minhas coisas. Não tem nada aqui, ó. Por quê? Porque eu uso lá no outro banheiro. E aí aqui tem gaveta, ó. Tem armário ali embaixo. Aqui tem negocinho pra poupé, papel, enfim. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou botar esses pentes aqui. Ó, aqui tá uma bagunça também. Eu não vou mexer nisso aqui, não. Ó, aí fica na gaveta. Isso aqui deve ter o quê? Uns seis meses que eu comprei essa máscara. Mas eu nunca usei. Por quê? Porque fica aqui na gaveta e eu não enxergo, entendeu? É isso. Eu vou botar esses pentes nessa gaveta. Potinho de pintar cabelo também. E esse aqui é de unha. Isso aqui é outra coisa que eu preciso organizar. Os meus negócios de unha. Isso aqui é... Olha onde eu já tô. Aí tem absorventes por todos os lados, né? Isso aqui é acessório que eu fiz no mesmo esquema das roupas, sabe? De destralhe. Então eu tiro pra ver se eu vou sentir falta de usar. Se eu não sentir falta por seis meses e não usei, é porque já tá pronta pra desapegar, né? Ó, vários brinquinhos que eu tava numa vibe mais colorida, mais elegante. Daí eu comprei vários brincos... Deixa eu acender a luz aqui. Eu comprei vários brincos de resina, ó. E aí eu usava bastante, que é dessa marca aqui, ó. Cerise. Só que isso aqui eu já tô pronta pra desapegar também. Por quê? Porque eu não senti falta, não usei. Ah, exceto... É. É, não. Não vou usar. Ó, a gente fica querendo apegar as coisas. Então isso aqui eu vou desapegar. Isso aqui, gente. Isso aqui é o meu negócio de esmalte, que eu vou botar esse palito aqui. É... Que eu quero arrumar. Por quê? Porque isso aqui é... Quando eu fui pra São Paulo, eu comprei esses saquinhos pra organizar a mala. E aí, eu comprei e eu levava meus esmalte aqui, né? Nesse cestinho aqui. Tinha de várias coisas, de sapato e tal. E nunca mais tirei, né? Enquanto ele funciona. Mas eu quero comprar um mais bonitinho. E preciso fazer um destralhe nesses esmaltes também. Porque tem vários aqui que eu não uso mais essas cores. E aí eu vou fazer um desapego. Não sei se hoje, né? Acho que nós não vamos misturar. Mas eu vou deixar aqui em cima. Ó, minha mania. Deixar aqui em cima. Pra depois eu lembrar que eu tenho que comprar uma necessaire. Trocar necessaire, tá? Dito isso, isso aqui vai pra lá. Porque é lá que eu faço skincare, essas coisas, né? E aí já deu uma limpada, ó. Ah, isso aqui ficou aqui. Isso aqui é lá também. Isso aqui... Não sei se eu compro cotonete e mantenho esse potinho. Ou compro outro potinho pra cotonete. Vou pensar se eu compro mais bonitinho. Então isso aqui vai pra lá também. Isso aqui fica aqui com as coisas de skincare, né? Essas roupas também vão sair. Olha só como as coisas já vão ficando mais organizadas, né? Mais fácil. Então eu sempre uso isso, gente. Primeiro tirar o que não é do lugar. Limpar, né? Tirar os excessos. E aí depois organizar o que fica. E aí a gente consegue ver o que precisa comprar. Então essa coisa também vai lá pra gaveta da cozinha. Que eu não uso isso aqui uma vez a cada dois meses. E aí o que eu vou precisar comprar? Eu quero comprar mais absorvente. Porque eu quero fazer um potinho com tampa de madeira, né? Agora a gente vai sair pra ver se eu encontro. Pra colocar aqui um potinho de absorvente. Quero colocar um potinho daquele disquinho pra limpar, pra passar água micelar. E eu queria colocar o meu hidratante num pote também. Onde só levanta e pega assim com a mão. Eu não gosto daquele negócio de ficar apertando, sabe? E aí eu queria, não sei se uma cestinha, pra colocar... Pra colocar... Uma cestinha? Ai eu perdi o raciocínio. Pra colocar... Ah, produto de skincare que eu comprei. Outros ali que eu já vou mostrar pra vocês. E eu não sei se eu vou manter as minhas, meus acessórios nessa caixinha. Porque tem coisa aqui que eu acho que eu não vou usar mais. E talvez eu mude também essa coisa dos acessórios, tá? Mas eu vou mostrando aí pra vocês o que eu vou fazer. Vou botar o pé na estrada, vou anotar o que eu preciso comprar. E essa bolsa não é aqui. Então já vou tirar que ela é... A gente usa pra ir pra praia. E ela é aqui no meu escritório. Ela fica aqui apedurada nesse negócio de luz. Ó, e ela fica como uma decoração. Um ponto de prosperidade. Porque amarela é prosperidade na decoração do escritório. Que por sinal, ó, tá bem organizadinho até, né, minha gente? É só lá no banheiro mesmo que tá uma bagunça. Ó, minha gente. Chegou ontem. Eu comprei pra botar embaixo dos olhos. Por quê? Porque tem bastante olheira, né? Como vocês podem ver. Herdei depois que a Sophie nasceu. E aí eu peguei também... O que é isso? Ah, isso aqui. Meu Deus. Isso aqui é uma... É o suporte... De uma boneca que eu comprei pra fazer... Pra lavar o cabelo no meu canal de ASMR. Pra lavar com shampoo. Quando eu sair da cama, meu amor, eu vou botar... Eu vou botar do teu ladinho pra ti não perceber que eu saí. Chegou. E aí eu comprei uns produtos que mudaram a minha pele muito e eu tentei outros, mas não adianta. Essa linha aqui, gente, da princípia, pra pele... Eu vou fazer um vídeo de comprinhas de autocuidado. Aí eu comprei vitamina C pra passar no rosto. Esse ácido hialurônico que eu já tinha usado. É maravilhoso. E essa niacinamida. E esses dois sozinhos aqui, ó. Eu passava um de manhã e um à noite, né? E quando eu passava de manhã, eu usava com protetor solar. Caramba, isso aqui mudou muito a minha pele. Não repara a letra, tá? Mas aí coloquei tudo que eu preciso comprar. Um sabonete pra saboneteira. Um creme pro corpo. Duas caixas de absorvente interno. Dois pacotes de algodão em disco. Um pote redondo pra rímelos e pincéis. Que são essa parte aqui. Um ou dois pratinhos pra acessórios. Eu separei aqui o que eu quero. Isso aqui são os brincos que eu vou ficar. Essas aqui são pulseiras e correntinhas. Isso aqui é o que eu vou desapegar. Porque eu não tô usando esses brincos mais grossos. Nem essas argolas assim, ó. Nem nessa coisa mais quadrada também. Nem mais chiquezinha. Então esses aqui. Isso aqui é o que eu vou desapegar. E vou substituir por dois pratinhos de acessórios, tá? Aí botei aqui um cesto pra máscaras. Que são aquelas máscaras ali, ó. Que eu acho que eu vou botar num cesto como esse aqui. Mas aí vou deixar lá no canto de lá. Um pote de madeira pra absorvente. Que daí eu vou botar os absorventes num potinho. A mesma coisa pros discos de algodão. Um pote pro creme de corpo. E uma cestinha pra sombra, esponja. Que é esses negocinho aqui, ó. Um pote de madeira pra fazer... Ae... Ae... Que foi? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha quanta coisa linda, gente, olha esses artéticos, esse gosto de cavalo, uau. Já chegamos em casa, já estamos no dia seguinte, porque o dia que eu queria terminar esse vídeo não rolou, porque eu tive mentoria, mas aqui, ó, encontrei o absorvente na farmácia, porque no mercado não tinha, isso aqui é lixo, depois a gente vai guardar lá, que é saco de lixo. Ó, comprei uns potinhos assim, ó, ai, tô animada, isso aqui é aquele ferro, né, a vapor, vaporizador, alguma coisa assim. Aí eu vou testar pra depois também fazer vídeo pra vocês, pra dizer se funciona, se desamassa ou não, que a gente não tem ferro de passar. Aí comprei disquinho assim, ó, de algodão, isso aqui é repelente, que a gente tem um, a gente tem uma festinha sábado que tem piscina e é no sítio, aí a gente comprou repelente, tá? Aí comprei esse cotonete aqui, ó, com haste de papel, que é mais sustentável, né, do que aquela haste de plástico. Aí comprei dois, aí absorvente também comprei dois e é isso. E aí agora eu vou tirar tudo desses potinhos que é de vidro, né, e vou mostrar pra vocês. Aí comprei esse aqui, ó, aí dá vontade de abrir tudo e mostrar, né? Comprei esse aqui pra botar os acessórios, aí é tipo um mármore, sabe? Eu acho que vai ficar tudo lindo. Aí depois de botar tudo, a gente vai pra rua numa floricultura, atrás de uma planta, porque uma plantinha sempre dá um arzinho, né, olha só, eu amo, né? Aí já dá outro ar pro ambiente. Aí tá aqui as máscaras, isso aqui é que eu pintei cabelo hoje, ó, aí já deixei manchado. Ai, não pensei em coisa pra botar escova e coisa. Aí, ó, separei os brinquinhos, papel higiênico, aí tá tudo assim. Então agora, bora organizar. E aí? Sim. 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 Missão cumprida e deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Cestinho de maquiagens, potinho pra algodão, absorvente, cotonete. Aí eu tirei aquela borrachinha que vem aqui pra vedar, sabe? Porque esses potinhos são potinhos de condimento. Pra poder sair com facilidade e não fazer aquela pressãozinha na hora de fechar. Botei aqui, como eu tinha falado pra vocês, o potinho. Acho que os detalhezinhos fazem muita diferença. Tinha colocado uma plantinha verde aqui, mas eu achei que ficou muito carregado. Então eu achei que assim ficou muito bom. Então quer algodãozinho tá aqui, absorvente tá aqui. Então cada coisa no seu lugar, rímel. Ah, eu comprei um gloss, mas eu vou fazer um videozinho de autocuidado, que o meu tinha acabado, como vocês viram. Então eu comprei um pra repor. Aí aqui ficou a parte de maquiagem. Aí comprei essa plantinha aqui, ó. Olha só a coisa mais fofa. Achei que ficou muito linda essa combinação aqui com mármore, enfim. E aí aqui eu coloquei as coisinhas de skincare e aqui no cantinho a escova, pra que cada coisa tenha o seu lugar, né? Então aqui ficaram as máscaras, protetor solar pro rosto. Aqui nesse cantinho eu deixei o que eu uso à noite no rosto. Aqui é um esfoliante que não se usa, né? Todos os dias. E aqui na parte da frente o que usa durante o dia. Ácido hialurônico, né? Vitamina C e o protetor solar, água micelar pra tirar make, sabonete e protetor solar pro corpo. Então sempre que eu comprar uma máscara, uma coisa, eu coloco aqui. Então eu já sei que aqui nesse cestinho, né, tá as coisinhas aí de skincare. E aí aqui nesse cantinho. Ah, e aqui ficou o perfume que eu uso mais no dia a dia. Esse perfume que eu deixei aqui, que eu acho ele lindíssimo, o frasco dele. É um perfume que eu uso mais pra sair. Aí eu deixei pra compor. E aqui, ó, os acessórios. Fica muito mais fácil de ver o que tem e usar, né? Porque às vezes a gente não usa porque fica guardado. Então como eu não tenho muito, os brinquinhos todos que eu uso mais estão aqui. Correntes e pulseirinhas. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. O creme, eu queria um de maracujá. Até pra ficar tudo laranjinha assim, sabe? Mas não tinha, assim, em pote. E aí eu comprei esse que eu também gostei da fragrância, né? E ele tem uma ação hidratante. Vou usar pra experimentar. E assim eu acho mais fácil pra pegar, sabe? E passar no corpo. E esse é o nosso banheiro. Novo banheiro agora. Organizado. Ai, gente, olha só. Vai me dizer que não ficou melhor. Oxi, estou muito orgulhosa. Talvez mais pra frente eu coloque um verdinho aqui nesse canto também. Que é o que eu pensei em fazer. Mas eu achei que realmente ficou muito sobrecarregado um verdinho lá. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostam, que eu compartilhe como que eu organizo as coisas por aqui. Como que eu cuido da minha casa pra deixá-la mais aconchegante, confortável. É um ambiente gostoso mesmo de morar, né? De circular. Clique em gostei que é uma forma de eu saber. Que daí eu trago mais desses vídeos pra vocês. Se inscrevam por aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. E aí 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 E aí